Muito obrigado a todo mundo que veio aí, mano Muito obrigado mesmo, sou meu mano Pelé Manda energia aí, deixa cair, mano, tá aqui, ó Ó, aqui é poder, na moral, na moral E aí, Pelé Eu sou MC Chaman, no estilo Jack Frost Meu dente se perdeu, acho que foi parar na ilha loja Aí fazeiro, no frio, no beatbox Loja, aquela série que passava lá na fonte Aí, meu mano, olha só, tu fica em coma Aí, o dente não perdeu, mas tu põe com a moral a dor Aí, meu mano é frio, embolado, inflamizado Eu sempre faço isso, sempre deixo o meu recado Imagina que vem assim, parceiro, tu gosta do roxo? Tu é esquina, então parece o Wellington e ojo Aí, tu deu que vela, tu é uma sequela O botoneiro, tava saindo a roupa, o brote Aí, eu posso frio, a cadência da vida Independente, parceiro, por baixo ou então por cima Aí, eu sei que eu botei no freixo Mas é que tem filha da tranquila, tipo som no teu teixo Aí, eu sou um chão, assim, perder minha linha Aí, vela, entenda o teu cu da fantadinha Eu queria pedir energia pra todo mundo da casa, mano Três, três, três Gol, 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 gol Aí, segue a loja, hein, segue a loja Mas, velho, eu te amo, amor Segue a loja, hein Chega aqui só, gente Aí, aí, se ama a loja, gente, eu Eu vou mandar uma cantadinha A canis é de luta, igual falou, perder mais dia Que que isso, irmão Por isso que eu gosto de prazo na chão Tendo no cu o que, sabe qual é? Me respeita, meu amigo Eu sou homem, eu só gosto de mulher Se eu gosto de não, não posso te ver Se tu gosta disso aí Bota pra você Se eu gosto de não, aí Vai diante E aí, eu sou namorado do MC Estudante Que que é louca Com ele e o estudante Se eu mando na cama Entendi Então se eu me chamando a porta Eu mando um frio Aí, né, ó Só porque eu brinco Falta o alfacaxi, gente Eu sou rap e eu sou funk Sem palhaçada Entendi o quê? Dá uma bacona E palhaçada E é por isso que eu te mostro agora A final é para a menor Falou da cantadinha Grita, grita, grita Cantou? Tu diz assim, Ana Por isso que eu te mando devagar Pegou a visão, moleque Só pra te gastar Mas eu tô te ganhando E tá de caô Então volta pra central Ou pra dentro do metrô Porque aqui Você não vai arrumar nada Se ficar no meu papo Minha rima é elevada Olha só Eu curto o clima Tá andando com a maconha Mas sempre tá na calcinha Fica aberta Não consigo entender Nem comente Que me quero te dar um R.A.P Aí menor Vai se fuder Tu não vai me ganhar nem Se o macadão O DJ te grita pra você Primeiro que eu vou falar É pederastia Mas só vou fazer resposta Dependentemente de quem gosta Mas na moral Aí Aí Falou de bagulho de meinha Qual foi, irmão? Aí Aí sempre gostei Aí Era assim Eu jogava até essa área Meinha com estudante Que tu que faz meinha com gaspada? Aí Meu mano Olha só Essa é a minha verdade Você me diz Mas tu sabe que eu não tô por baixo Aí Parceiro Olha só Tranquilão Eu só sufrir Continuo Minha improvisação Aí Tu tava ocupando mafo Cagou eu o caralho Eu vou ganhar de você Até de escalso Aí Mano Fique sabotagem Cagou eu dou um Drift Tu sabe o que é Que a copa Não sabe né Mano Não sabe Mano Sabe Então faço Meu dia Chego aqui Que é sempre Soderão Eu faço Free Mensagem Pra todo mundo Que que ela Agir Independente Mano Palma Lombo Sem massagem Eu faço isso Na verdade Eu quero 5 pecandadinhas Mano Eu quero Melhor condição Com a comunidade E aí Já se sentiram Já vocês Legal Barulho pra batalha Todo respeito Barulho pra batalha Isso é bonito Essa parada Lembrando que daqui Vai sair O que vai pra final Valeu rapaziada Então vamos lá Barulho pro meu mano Pelé Barulho pro meu mano Xamã Barulho pro meu mano Pelé Barulho para Xamã Pelé Barulho pro meu Lara